Bandidos armados invadiram a residência, agrediram e amarraram a vítima que foi feita refém em Novo Biratã, no Mato Grosso. Em seguida, os criminosos roubaram dinheiro, objetos de valor e um carro. Na fuga, os bandidos abandonaram a vítima sem roupa e amarrada no milharal. O repórter Serginho Lapada é... Mas eu vou te dizer, eu tô com um time bom. Serginho Lapada, cunha! No município de Novo Biratã, dois bandidos armados invadiram uma residência situada na região central da cidade, onde agrediram violentamente a vítima e, em seguida, abandonaram a ela semi-nua, no meio de um milharal, na MT-242, próximo a Sorriso. Conforme o boletim de ocorrência, os bandidos subtraíram dinheiro, objetos de valor e um veículo Ford Fusion. Durante o roubo, os indivíduos agiram de forma violenta, vindo amarrar a boca e as mãos da vítima. Sim, segundo a vítima, estava na sua residência, na noite do último sábado, quando adentrou a residência dois indivíduos armados, os quais agiram com violência, suspeitos pegaram a vítima e levaram dentro do veículo, onde o mesmo foi abandonado ali, próximo já, na cidade de Sorriso. Os miliantes abandonaram a vítima lá, no meio do milharal, e tomaram o rumo ignorado. A Polícia Militar e Civil foi informada neste domingo que o veículo Ford Fusion, produto de roubo, estaria sendo comercializado no distrito de Entre Rios. Em diligências, a polícia localizou o veículo de posse de morador do referido distrito. Recebemos uma informação que, no distrito de Entre Rios, teria algumas pessoas ofertando um veículo pela quantia de R$ 500,00. E as características do veículo coincidiam com o veículo que foi roubado na última noite, aqui na cidade de Naubiratã. De imediato, a gente deslocou para o local, onde, chegando a um distrito de inteligências, a guarnição deparou com o veículo Fusion Preto, o qual foi abordado, e após verificação, constatou que era o veículo que foi roubado na noite anterior, aqui em Naubiratã. O suspeito que conduziu o veículo relatou que o veículo foi oferecido ao mesmo, pela quantia de R$ 15 mil, então ele pegou o veículo para dar uma volta, para verificar a situação do veículo, para ver se ia comprar ou não. Nesse tempo, a gente fez uma abordagem ao mesmo. E ele repassou as características, os nomes das pessoas que estavam revendendo o veículo. Diante disso, a gente, juntamente com a Polícia Civil, fizemos diligências, tomando a residência dessas pessoas que foram citadas, mas, infelizmente, a gente não conseguiu localizar os suspeitos que estavam revendendo o veículo. Um crime que chocou toda a cidade de Naubiratã, e até o momento nenhum dos suspeitos foram presos. Mas, aguardem, bachareis do crime, que a polícia está de olho em vocês. E, a qualquer momento, todos vão para a cadeia. Com imagens, Daniel da Silva, Serginho Lapada, para o Alerta Nacional. Serginho Lapada! Eu estou com a seleção do satanás. Eu penso num time bom que eu arrumei. Está bom ou não está o time? Está! Só repórter bom. Sabe, tudo assim, diferente. Eu não gosto de nada padrão, não. Aquela coisa do... Deadline. Deadline. Aqui não tem frescura. Aqui não tem frescura. Matou, morreu, lascou. É um bolso, né? É link para Belo Horizonte, é isso?